Música Turminha, hoje nós vamos trabalhar uma musiquinha da letrinha D que nós já vimos na aulinha anterior e a música vai acelerar na medida que nós vamos cantando ela Tenho aqui todas as palavrinhas da nossa música e eu vou mostrar elas para vocês Vamos acompanhar comigo? Música Dói o dedo do 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 Dói o dente da 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 Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Dói o dedo do do Dói o dente da 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 Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi Que a Dinda do Dedé Tá doente de dar dó Dói o dedo do 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 Dói o dente da da dó Diz pra mãe do seu Didi que é Dinda do Dedé, tá doente de dar dó Diz pra mãe do seu Didi que é Dinda do Dedé, tá doente de dar dó